Gostaria de falar com você sobre um dom que todos nós recebemos, mas que a rigidez de nossa formação muitas vezes bloqueou. O dom de perdoar, de ter compaixão, de tratar a si e aos outros com amor. Perdoar a si e aos outros é difícil, porque nos ensinaram a julgar e a condenar, e não a compreender. Não sabemos nos colocar na posição do outro para entender seus motivos, e somos implacáveis com nossas próprias falhas. Por isso quero ajudar você a fazer as pazes com sua consciência, a se livrar da culpa e a tornar o mundo à sua volta mais hospitaleiro, sem a pressão de julgar nem de ser julgado. Um mundo no qual podemos expressar o amor e encontrar nossa espiritualidade. O contato de todos esses anos com o reino espiritual me ensinou, e talvez possa ensinar a você também, que a vida não é um campo de testes, algo que atravessamos apenas para, no final, sermos salvos ou condenados. Podemos aprender com tudo o que fazemos por aqui, e esse aprendizado é muito valioso para nós. Quero que você pense na Terra como uma escola abençoada, onde nosso espírito ganha um corpo em meio a um mundo de muita beleza e grandes contradições. A vida é um milagre. Deus nos concede aqui uma oportunidade maravilhosa de nos conhecermos, de crescermos no amor por nós mesmos e por nossos semelhantes. Viemos ao mundo para viver experiências que nos ajudarão a elevar nosso espírito e atingir um dia a plenitude. Todos temos falhas e imperfeições. Se eu ou você fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, mas em outro plano do universo. Não consigo e nem quero mais conduzir minha vida como se estivéssemos aqui na Terra para nos julgarmos mutuamente ou para trocarmos acusações amarguradas. O dom do perdão existe dentro de nós. Fomos criados com ele. Fomos criados para amar e perdoar, não para tramar vinganças e perpetuar ressentimentos. Fomos criados para ter a oportunidade de elevar nosso espírito para espalhar o amor. O perdão está em seu coração, esperando por você para iluminar a sua vida. Ver o mundo trazendo em seu íntimo o dom de perdoar vai proporcionar a você uma vida inteiramente nova. Vai trazer uma paz e uma força que você nunca sentiu. É verdade que a dor, a mágoa e o sentimento de ter sido traído ou humilhado são também forças muito poderosas. Justamente por isso, o processo para superá-las vai construir dentro de você uma nova disposição de viver. Este é um processo que pode ser longo, difícil e cheio de avanços e retrocessos. Somos seres destinados à plenitude e a tornar o mundo melhor, mas isso não é algo que se conquiste da noite para o dia. Por isso, quero lhe oferecer um instrumento precioso para curar suas feridas e iluminar o seu íntimo. A Prática Regular da Meditação Estou convencido de que a meditação pode produzir grandes transformações em nossas vidas. A meditação é um caminho no qual nos livramos de tensões e condicionamentos para reencontrar a essência amorosa que existe dentro de nós. É uma prática que eleva nosso espírito a um plano em que o perdão surge como um toque de luz. Meditar é voltar o foco de nossa consciência para o mundo interior, desligando-o do mundo exterior. Quando nos sentamos em silêncio e dirigimos a concentração para nosso íntimo, as dimensões espirituais de nossa alma começam a ser reveladas. Quando meditamos, concentramos nossas energias em nossa essência, recuperando nossa integridade. A meditação A meditação tem o poder de curar e de transformar, de ir aos poucos limpando a dor e a mágoa, de nos livrar de nossos condicionamentos vingativos e da obsessão de mantermos abertas as feridas emocionais que sofremos. Ela pode nos ensinar a cultivar nossas lembranças de um modo mais terno e maduro, que acumula experiência e não rancor. Tudo o que vivemos são experiências de vida, são caminhos de crescimento para o espírito. Quem fica preso ao passado perde a oportunidade de crescer e deixa de tomar contato com o presente, porque seu espaço interno está ocupado por sentimentos negativos que repelem a vida, o amor e a aproximação com nossos semelhantes. Você pode vencer a mágoa e o sofrimento. Dê a você meia hora por dia para relaxar e se livrar da tensão e da ansiedade. visualize uma luz branca e dourada acima de sua cabeça e deixe que essa luz penetre em seu corpo e te envolva curando e transformando. Sinta o toque dessa luz dentro do seu coração. agora chame para a sua lembrança a pessoa que te feriu. Veja como o sentimento que você nutre por essa pessoa é uma pequena mancha escura na lindíssima luz que está ao seu redor. Sinta o toque envolva essa pessoa em uma luz cor-de-rosa. Mande essa energia para ela. Veja como essa luz rosa pode tornar-se cada vez mais nítida, brilhante e linda. Essa luz é o seu dom de perdoar se manifestando e se espalhando pelo mundo. Ela está dentro de você esperando que você a liberte. Haverá momentos em que essa luz irá se turvar, em que a mágoa e o rancor irão retornar, tentando se apoderar de novo do seu coração. E haverá momentos em seu cotidiano em que mesmo tendo iniciado o processo, essas forças sombrias falarão mais alto e você se deixará levar por elas. Isso é natural. São os nossos condicionamentos atuando. Durante muitos anos nos ensinaram que a vingança pode curar a dor e fomos estimulados a guardar ressentimentos para nos defender de novas agressões. Mas a energia empregada para manter esse mecanismo em funcionamento pode ser utilizada para recolocar você no caminho do amor. E a vingança não cura dor alguma e nenhum de nós merece obscurecer sua vida ou reduzi-la ao ressentimento. insista na meditação preserve o seu momento de contato com a luz rosa do perdão como um tesouro precioso que pode lhe oferecer o melhor da vida. O perdão é um dom maravilhoso. Nunca o perdemos. Sempre podemos reencontrá-lo dentro de nós. É como um guardião de nosso caminho, um sinal que nos orienta e nos assegura que a plenitude pode ser alcançada. Conquistar o dom do perdão é uma das maiores graças que uma pessoa pode obter, porque só assim estará livre para espalhar o amor, construir sua felicidade e contribuir para que todos vivamos em paz. Num mundo em que a pressa e a agressividade chegam a ser valorizadas, pode parecer ingênuo dizer que a vida recomeça cada ato de amor. Você talvez ache que é mais fácil falar do que fazer isso, mas eu gostaria que você se dedicasse todos os dias a expressar o amor, mesmo através de pequenos gestos. Você perceberá que aos poucos começará a sentir uma alegria especial contagiando as pessoas e o ambiente em que vive. vivi. . . . Abertura